Hoje pessoal, a gente tá aqui no meu Tom e Seus Amigos às 3 horas da manhã Porque vamos invocar aqui o Ginger Malvado Então já sabe pessoal, se você quer ver aqui se essa lenda urbana é verdadeira Já sabe, deixa muito like aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever Nem de ativar o sininho Porque aqui a gente posta vídeos todos os dias E eles são bem legais E eu tenho certeza que vocês não vão querer perder de jeito nenhum Não é meus queridos? Então vamos dessa E bom pessoal, primeiro de tudo pra gente testar aqui e começar Vocês vão ter que estar aqui nesse dia, no dia 36 do calendário aqui Como vocês podem ver, a gente tá aqui no dia 36 E vamos ter que fazer aqui algumas coisas específicas Pra ver se vai aparecer aqui o Ginger Extremamente Malvado Então vamos pegar aqui, vamos levar todo mundo que tá precisando tomar um banho, não é? No caso todos menos o Tom, né? O Tom sem, no caso o Hank e a nossa querida Angela O Hank está afim de começar aqui a tomar uma injeção Pra ele ficar ultra mega perfeito E até agora ok Como vocês viram pessoal, apareceu aqui um pacote lendário de figurinhas Então já pra começar aqui o começo da invocação A gente vai precisar pegar aqui esse pacote Vamos abrir logo de cara E vamos ver o que vai vir aqui Opa, viu? Figurinhas repetidas Certo, perfeito Sem nenhum problema A gente já conseguiu isso Vamos ter que levar primeiro um personagem pra dormir Pessoal, apenas um Vamos deixar aqui esse personagem aqui dormindo E vamos colocar aqui a personagem que estiver morrendo de fome E vamos tirar totalmente a fome dela Vocês viram, eu não coloquei nem um pouco Eu só coloquei poucas comidas pra Angela comer E ela já ficou saciada E agora pessoal, a gente deixa aqui E leva a Angela pra dormir Agora pessoal, a gente vai precisar que todos os nossos queridos amigos aqui do Tom Fiquem com sono Porque quando isso acontecer A gente vai colocar todos eles pra dormir E o primeiro vestígio do que a invocação vai tá dando certa Vai aparecer Que vai ser no caso de relance Vai aparecer assim um pouco do Ginger malvado, não é? Então vamos esperar que isso aqui aconteça Porque a gente vai ver se isso aqui é um além do Urbana ou não Então já ficou de noite aqui no nosso querido Tom E vamos ver se vai aparecer aqui em algum momento o Ginger malvado Ai caramba, eu não sei se vai acontecer isso realmente ou não, hein? E olha só pessoal, como vocês podem ver E o que eu prometi pra vocês Realmente tá aparecendo aqui de relance o Ginger malvado Dá pra perceber pessoal Porque a gente tava lá vendo o Ginger normalzinho Que foi dormir e já tá morrendo de sono Pra esse Ginger 100% malvado Com esse sorriso muito feio E esses olhos malvados, não é? Então a gente não sabe muito bem ainda o que vai acontecer por aqui Pode acontecer muitas e muitas coisas Pessoal, muitas coisas mesmo E eu não sei ainda muito bem o que pode tá acontecendo A gente pode dar de cara com esse monstro a qualquer momento Porque esse daí pessoal não é o Ginger que a gente conhece É um Ginger muito malvado Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui com as coisas Pra que a gente não se ferre E fique totalmente ferrado por aqui, não é? Então a gente tem que prestar muita atenção aqui Em todas as coisas que estão ao nosso redor Porque se a gente não prestar Vixe, a gente vai partir dessa pra melhor, hein? E bom pessoal, agora é só a gente continuar aqui com a nossa querida jornada E vamos ver o que a gente pode fazer aqui De acordo com a profecia E das coisas pra gente aqui invocar O nosso não tão querido Ginger malvado Porque eu não tô afim de ver ele não, né pessoal? Quem tá? Ele é muito malvado mesmo E não é nem um pouco legal Então agora a gente só tem pessoal Que prestar mais atenção aqui nas coisas Pra que não aconteça pessoal Nada de errado Que surpreenda a gente aqui Que evite que isso aconteça, não é? Então a gente pelo menos a gente dê uma olhada aqui Que tá realmente funcionando Então pessoal, agora o restante aqui do dia 36 A gente vai ter que fazer totalmente com esses personagens aqui dormindo Mas olha pessoal A gente pode fazer uma coisinha também Que pode ajudar a dar certo Que é completar alguns de figurinhas Ou então completar apenas uma página Mas a gente tem que completar alguma coisa, pessoal A gente já terminou de completar aqui? Não Falta aqui algumas figurinhas A gente precisaria aqui de 200 Deixa eu ver 300 e 400 poeiras estelares Então a gente já sabe exatamente O que a gente vai ter que fazer aqui Pra meio que dar continuidade aqui A nossa invocação do Ginger do Mal Então primeiro pessoal Antes da gente ir lá pra cidade A gente vai ter que fazer algumas coisinhas básicas Como por exemplo O pessoal apertar esse Beleza? Apertar aqui todos esses cataventos Pessoal, a gente tem que apertar Se não, vai dar super errado Então a gente vai ter que fazer aqui muitas coisas mesmo A gente vai apertando aqui Essas coisas aqui que aparecem Não, a gente tem que apertar Se não apertar, pessoal Não vai dar certo Então vamos que vamos Vamos continuar apertando aqui E vamos indo, pessoal Vamos indo A gente precisa fazer isso aqui direito Então estamos conseguindo Até o momento E agora apareceu Mais outros desse, pessoal E vai batendo aqui nas coisas Pode bater aqui na piscina Na banheira, aliás Vai pedir pra gente acordar todos eles Mas não agora Certo Chegamos aqui, pessoal Perto da parte Antes da gente ir pra lá E pronto Acabamos de tocar em todas as coisas Que fazem algum tipo de ação Então agora a gente só pode Esperar e imaginar Que vai aparecer aqui O nosso ginger malvado Que tá fazendo aqui O tema do vídeo Essa lenda urbana Pra ver se é verdade ou não Eu espero, pessoal Que não seja verdade Mas se for A gente tá super ferrado, hein E olha só, pessoal Quem foi que apareceu aqui Atrás da cerca De novo, pessoal De novo Esse ginger Ultra Mega Malvado Pessoal Ai caramba Ai caramba Isso aqui não tá me cheirando Coisas boas Mas olha Já que a gente fez isso A gente vai levar Todos eles aqui Diretamente Pra cidade Pessoal E como eu disse pra vocês Quando a gente fizesse isso Ia rolar tipo um bug Que ia basicamente Pessoal Acordar Todos eles Que foi exatamente O que aconteceu Não foi? Ai, 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 ai Caramba Pessoal Tá dando certo mesmo Eu achava que aquilo ali Ia ser tipo um fantasma Alguma coisinha Mas pelo jeito Eu estava Ultra Mega Enganado Ai, 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 ai Mas a gente não pode Desistir, pessoal A gente tem que conseguir aqui Completar aquele álbum Que falta Onze horas Pra acabar A gente tem que completar Pessoal Um álbum inteiro E a gente precisa só De pouquinhas Poeiras estelares Mas a gente não sabe Se a gente vai conseguir Aqui de uma vez Ou não Então é bom a gente Pegar aqui Bastante pacotes De figurinhas Pra que a gente Consiga Meio que Completar aquele álbum Com muita segurança Não é? Eu espero que Aconteça isso aqui mesmo A gente não Dê de cara Com o ginger Malvado Não é, pessoal? Então, beleza? Vamos continuar Pegando aqui Mais pacotes De figurinhas Até eu falar Ah, tá bom Tá perfeito Tá beleza A gente possa Simplesmente Sair daqui Então Vamos continuar Pegando aqui Bastante coisa Pra que a gente Consiga logo Completar a página Daquele álbum Nossa, pessoal Vocês estão vendo Aqui? Olha O nosso querido ginger Ele está aqui do lado Ele está perfeito Em perfeito estado E bem maneiro E olha só O ginger malvado Aqui que a gente Invocou Ele está aqui Pessoal Nossa senhora Isso aqui É um grandioso Problema Agora a gente Tem que sair daqui Correndo Logo, logo, logo Pra gente colar Ali as figurinhas Porque eu não sei Se isso pode ser verdade Ou então Pode ser mentira Não é? Então Conseguimos pegar aqui Eu acho que já tem o suficiente E todos eles Continuam dormindo Temos aqui Doze pacotes Eu acho que é impossível A gente não conseguir Olha Já conseguimos O que a gente precisava Nem precisava ter pegado Esse tantão de coisa assim Pelo menos A gente ganhou Uma figurinha nova Aqui o restante Foi tudo repetida Pelo menos A gente vai conseguir Completar O nosso objetivo Que é ver Se essa lenda É realmente verdade Ou não Porque pode ser Pessoal Que fosse só Tipo pegadinhas Não é? Mas a gente está fazendo Tudo Que está realmente Acontecendo E isso aqui É o que me deixa Mais assustado Então tá beleza Conseguimos pegar aqui E agora é só A gente continuar Abrindo aqui Mais pacotes Para que a gente Consiga fazer isso Então olha aí Mais outra figurinha Repetida E agora vai faltar Só mais duas Não é? Então essa Outra repetida Agora a gente abre De novo E tiara Ok Acho que não deu muito certo Mas ganhamos figurinhas Novas E é o que importa Conseguimos completar Aqui Essa foto Nessa página Desse álbum Que a gente ganhou Mais fertilizante Aqui também A gente vai completar Outra parte Olha A gente está completando Aqui Bastante coisa Desse último álbum Também Então a gente vai colar Essa parte E vai colar Aqui Não é? Então vamos colar Essa E agora a gente vai Completar também Mais uma dessa página Ganhamos um bolo Um cream cheese E agora a gente vai Colar essa parte Aqui A gente vai ganhar Uma nova pintura Da topzera Aqui pra gente Então vamos abrir aqui E acabamos De completar Pessoal Então Isso aqui Pessoal Está tudo certo A gente fez Tudo possível E agora a gente Só falta a gente Esperar Que apareça aqui O ginger Malvado mesmo Caraca pessoal E onde é que eu Estava certo mesmo? Ai meu Deus do céu Isso só pode ser mentira Eu não estou acreditando Que isso aqui Deu certo Essa lenda urbana Não é nem um pouco Mentirosa É totalmente Verdadeira E é por isso Que eu vou sair daqui Correndo O mais rápido Possível Pessoal Esse daqui Foi o vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça De deixar aqui embaixo O seu like Não se esqueça De se inscrever Também E de ativar o sininho E pessoal Um abração Do seu amigão Leon O leão Tchau Tchau